Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com o episódio 8 de Sprint Coaster. E bom galera, o último episódio é a nossa montanha russa, a equipa floresca quebrou, mas só foi consertado. Mas é o seguinte galera, antes de ver o que eu quero cair uma boa notícia pra vocês, que é só pausar aqui. A boa notícia que eu tenho é que acabou de ser anunciado, o roleco buscar cai com 3, uma versão completa pro Steam galera. Ou seja, roleco buscar cai com 3 catfobica galera. Aqui eu tenho o LCT aqui, mas aí eu quero esperar lançar pro Steam que lança dia 24 de Setembro galera. Aí eu vou fazer uma falhação se comprou ou não, porque pega o que tiver no soco, tá? Aí eu trago o roleco buscar pra vocês. Mas enfim, vamos aqui para o nosso parque. Bom, eu procurei aqui lançonete, cara. Esse aqui não foi no episódio passado, como é que percebo? Se não me engano, eu procurei isso aqui, tá? Que quer entrar com os caixas helicônicos. Que vai facilitar muito. Só que eu não coloquei foi câmera de segurança na RECA aqui. Então por aqui sim, porque eu procurei roubos. Eu não quero isso, cara. E eu vou pôr cair um brinquedo aqui que eu vou assar, tá? Pensa que eu vou meio que esse creme caça fantasma, tá? Que é meio que um creme fantasma pra quem que não sabe. Esse brinquedo tinha lá no Pega o Carreiro, mas ele foi tirado com o parque, se não me engano. Eu vou pôr os brinquedos aqui aonde. Cabe-se. Vou ver se cabe aqui. Cabe-se. Pra ficar tipo, quase com cara de fantasma, eu vou sair esse tipo de caminho aqui, cara. Que podendo e porque eu vou pôr os parques. Mestre! Cabe-se. 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 O que é o escalo? Eu vou criar essa tigraça só pra alocar. Eu coloquei essa montanha russa aqui também pras crianças, que eu faço que descer em teste. Não pra em teste, tá perto aliás. E quanto isso galera, aqui até cair em espaço pra pôr mais um trinqueco atrás também. Mas acho que essa parte criança eu não vou utilizar, tá? Aqui é que eu fiquei feliz sobre essa notícia que o roleco Oscar Caicon 3. Aqui é o que você tem aqui, que é o escalo e cair uma sogaça só pra queimar as calcinhas. Eu vou pegar aqui um outro trinqueco pra porra, acho que esse aqui eu não potei no parque. Esse aqui. Se não potei, eu vou potear. É, eu não potei. Só que eu vou pôr me questionar onde. Não! 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 Vamos lá. 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 Eu vou ver o que colocar aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.